Fala galera, beleza com vocês? Olha eu aqui de volta postando mais um vídeo no canal Mais um vídeo de ler comentários, de comentar comentários O vídeo aí de perguntas e respostas para vocês, beleza? Esclarecendo sempre as dúvidas aí da galera Antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês avaliarem o vídeo, curtir, favoritar Se inscrever no canal, ativar o sininho, porque ajuda bastante aqui o nosso trabalho Se no final do vídeo você não gostar, aí você pode fazer tudo ao contrário, beleza? Primeira pergunta aqui da Marta Soares Ela está comentando no vídeo do violão Tajima Vegas Ela pergunta o seguinte, onde posso comprar esse violão? Recomendaria alguma loja? Você pode comprar na loja Jam Music Store, a loja que patrocina aqui no nosso canal Os links estão na descrição Você pode também procurar pela internet, outros lugares, é claro Mas a questão é, tem que ser o Tajima Vegas? Não pode ser um outro modelo semelhante ou alguma outra marca? Porque esse violão eu não recomendaria Eu acho que a proposta dele de ser um violão com braço mais fino Corda de nylon, country, elétrico Eu acho que tem outras marcas que estão fazendo isso bem melhor A Rosine, por exemplo Tem que ver, lógico, a questão de preço Não tem muita diferença, a média de um violão desses aí está uns 600 reais por aí Então eu acho que outras marcas aí você vai encontrar coisa melhor O Andrei está perguntando no WhatsApp, ele mandou até a pergunta tem um tempo Do seguinte, ele tem uma guitarra extrato E ele quer mexer na ponte para ela poder voltar ali Para ele fazer um esquema meio flood-roso Ele ia mexer na caixa de mola e tal, na altura Para fazer se dá certo e tal Até dar certo, se você tem aquelas pontes com dois pivôs, é interessante Você sobe um pouquinho e você vai ter um espaçozinho ali no fundo para atrasar Legal Agora o ideal é que você tenha uma ponte bem legal Boa, uma ponte boa Não sei qual é a ponte que você tem na sua guitarra Uma ponte boa para você dar essa regulada Tem que ver se não fica a ação da corda muito alta Porque aí também atrapalha um pouco Mas dá para quebrar o galho O Edgar Moura, aqui no vídeo da Guitarra Despo Perguntando o seguinte Hurricane é boa? Alguém sabe aí? Eu sei aqui A Guitarra Hurricane é boa sim, é uma marca legal Uma marca bem bacana A gente tem dois tipos de fabricação para ela A chinesa e a japonesa A japonesa são guitarras ótimas, porém um custo bem elevado Você encontra bastante coisa usada, vintage, tudo Mas é bem carinha Agora a chinesa já tem um custo um pouco mais reduzido Acho que de repente vale a pena investir O Luiz Santos está perguntando no vídeo que a gente fez do violão O Janine é o seguinte Olá, eu tenho um violão samique com cordas de aço Posso trocar para nylon? Now! 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 Se você puser corda de nylon no seu violão para aço Não vai nem fazer som direito Ficou horrível Uma porcaria Tá? É... Cada macaco no seu galho Corda de aço, bota no violão de aço Corda de nylon, põe no violão de nylon O que muita gente faz é colocar cordas de aço no violão de nylon Sai som? Sai Fica até bonito? Fica Legal? Sim Porém, você vai mexer na ação das cordas, né? Isso pode fazer com que empenhe o braço Estrague trastes, estrague cavalete, descolhe tampo E tantos outros problemas que acontecem aí de praxe Quando o pessoal faz isso aí Então eu recomendo que você não faça isso Beleza? A Adriel Moura está perguntando aqui no vídeo da SX SX ou Tajima T635 Qual é a mais confortável para tocar? Bom, as duas são confortáveis para tocar Vai muito assim O tipo de braço que você gosta O braço da SX é um braço mais envernizado Um braço mais pegada mais clássica E um traste mais jumbo Uma pegada mais jumbo, né? Corpo Ergonometria de corpo O peso, essas coisas, é igual para as duas Posicionamento de chave, essas coisas assim O braço da Tajima é um braço confortável também O traste é um pouco mais fino E o braço não é envernizado Na seladora ali, né? Agora, no fundo, vai muito assim Mais regulagem, calibre de corda A altura que você quer deixar a ação dessas cordas, tá? Agora, as duas guitarras aceitam bem regulagem Aceitam upgrade Então elas são confortáveis assim, igual O André Contígio está perguntando aqui o seguinte Nos vídeos da guitarra Strato Hoje em dia, qual tem o melhor custo-benefício no seu vero? Essas que estão aqui listadas no vídeo Essas têm um ótimo custo-benefício Qualidade, acabamento, som, timbre De acordo com os seus preços No geral, as guitarras que tem aqui no canal Review e tal São guitarras que têm um custo-benefício bacana Agora, se você quer ter uma média de preço Vai Para instrumento novo, 1500 E usado até 1000 Você vai encontrar coisa legal Beleza? O Iago, perguntando aqui No vídeo que a gente fez sobre fazer upgrades em instrumentos Vale a pena pegar uma Tajima T635 Fazer upgrade Pegar uma T805 E não fazer o upgrade Uma custa 1200 Outra custa 2500 O negócio é o seguinte Com 2,5 Se você procurar aí no mercado Você vai achar Squire Você vai achar até Fender México Tem até Fender México É por 3 Então Esses preços assim Para essas guitarras Eu acho que está muito elevado o I-MEL O Vicente Barros Está comentando o seguinte No vídeo do contrabaixo Tajima Esse timbre É do capo original? Sim É do capo original Aliás, o baixo está todo original A única coisa que a gente fez Foi dar uma regulada ali Do jeito que o músico queria Afinar Bem afinadinho E tal Dar uma timbrada no amplificador E gravar Então a gente Vai fazer review A gente coloca o instrumento original Se o instrumento Vem com algum upgrade Já de fábrica Ou que foi feito Algum upgrade A gente especifica na descrição do vídeo O camarada comentou aqui No vídeo Do pedal Black Star É made em onde? É made em China O Márcio Nóbrega Comentando aqui Gostei muito E vamos tocar violão Que violão é muito bom E um grande abraço Valeu, cara Fazendo um vídeo aqui Sobre lista de violões A gente tem umas listagens Aqui de instrumentos Que estão à venda Na Dia Music Store Então aí se você gostar De algum modelo deles lá Entre em contato com a loja E adquira Porque vale a pena Beleza? Então o grande Márcio aí Sempre dando uma força no canal Sempre dando Ali o seu comentário Ali Sempre ativa aí Valeu mesmo Marcião Um grande abraço pra você O Iago Santos aqui Ele tá comentando No vídeo da Tajima O seguinte Tô numa puta dúvida Entre Essa guitarra Que é uma Tajima TG 635 Se não me engano Acho que é isso E uma SX Alder Né? Mas ele gosta mais De timbre estalado Eu acho que as duas Fazem um timbre estalado Né? Inclusive até Dependendo da captação É... Eu vejo assim Da seguinte maneira Vejo qual tá mais barata Né? E aí tenta É... Adquirir Porque as duas Tão bem parelhas São bem legais Paulo Jorge Pado Tá perguntando o seguinte aqui E aí Tiago? Beleza? Beleza, cara O que você pode falar Das guitarras Samik Bom, a marca Samik É uma marca que já tá No mercado tem um tempo É... São guitarras que São interessantes sim É uma marca Uma fábrica É... Situada lá na China E ela também é uma coisa Meio multimarcas Ela monta e fabrica peças E fabrica guitarras Para outras marcas também Tá? Assim, no geral É o seguinte Ela tem modelos bem simples Bem, digamos Vagabundos assim Com preço bem baixo Até... Alguns modelos ali É... Intermediários Né? Então modelos até de 2 mil reais Que são guitarras bem legais Então assim Precisa ver Modelo pra modelo ali O que que é Especificação Para ver se vale a pena ou não Porque tem alguns modelinhos Que tem peças legais Coisas boas E tem outros nem tanto Andrei Neves Você sumiu de todas as redes sociais Então você tirou isso, cara? Youtube tá aí Todos os vídeos ativos E a página do Facebook Tá lá ok Instagram tá aí ok Twitter Tá tudo aí Mr. If Tá perguntando aqui o seguinte Se eu gosto de usar corda 0,9 Ou 0,10 Para violões É... No geral 0,10, tá? É... Violão de aço, tá? Eu uso 0,10 É... Dependendo da afinação Se eu vou tocar Já sei que eu vou fazer um lance Que a afinação é mais grave Eu uso 0,11 Bom, o Felipe Gabriel Ele tá perguntando E comentando também Aqui no vídeo Que a gente fez Do seguinte O que eu acho Da guitarra CX De Swampyash E aí ele também Já emendou do seguinte A Tajima T405 Tá quase o mesmo preço Qual que compensa mais, né? Uma é mais Maple e Alder E a outra é de Swampyash As duas guitarras São bem legais São bem bacanas Já testei as duas Já toquei com as duas É... No caso Eu preferiria ficar Com a de Swampyash Porque eu nunca tive Guitarra com esse tipo de madeira Guitarra de Maple Alder Essas coisas Eu já tenho conhecimento Alder principalmente, né? Em corpo E o Ash eu nunca tive Então eu gostaria de ter Pra... Pra... Fazer essas experiências Novas aí, né? Mas as duas são bem legais Eu acho que essa questão do preço De repente é a mais barata É a que você deve focar Aí a Nexon Ele pergunta o seguinte aqui Com um orçamento de mil reais Qual o Les Paul Seria mais recomendada? Vai começar os estudos Da guitarra Bom Lá no vídeo da Les Paul Que eu fiz Tem uma listagem lá Com guitarras de Oitocentos, setecentos Mil, mil e duzentos Guitarras caras E guitarras baratas Então lá tem Alguns modelos De oitocentos Até mil Mil e duzentos Por aí Que eu acho que vale a pena Você dar uma observada Beleza? Bom, camarada aqui Dos cinco queijos Olha os nomes dos caras Ele tá comentando aqui No vídeo do Bacholão da Tajima Trasteja demais É, de fato Trasteja sim Agora não é culpa Nem da gente Da regulagem Não é culpa também Do músico Se vocês pegarem O vídeo do Arthur Maia Tocando com esse mesmo Modelo de Bacholão Da Tajima Vocês vão ver Que também lá Tem umas trastejadas E o Arthur Maia É um puta de um baixista Um excelente músico Então na verdade É o modelo mesmo Ali Que dá umas ressaltadas Ali Dá umas estaladas Umas trastejadas Infelizmente é assim É, pelo menos A gente tá mostrando A realidade Aí como é que é A visão do instrumento Tá De repente É interessante não comprar Pra gente não Ter pepino mais pra frente Aí Beleza? Então é isso né galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês Se vocês gostaram Então já sabe Like Favorita Se inscreva no canal Se inscreva no canal E ativa o sininho Para receber as notificações Lembrando que toda semana Tem vídeo novo aqui no canal Beleza? Dúvidas, críticas Sugestões, comentários Perguntas Enfim Caixa de comentários Tá aqui embaixo E também tem as minhas redes sociais Que estão ativas sim Não tem nada sumido lá Então vocês podem entrar em contato comigo Pela maneira que vocês acharem melhor Twitter, Facebook, Instagram Beleza? Então é isso Vejam os outros vídeos do canal Um grande abraço a todos Valeu E até Mais